Ora, meus amigos, estou agora a pedido, um pedido muito especial. É verdade, aqui há uns anos atrás, para a gravação do meu primeiro CD, houve uma pessoa, um músico de excelência, que fez uma música e me ofereceu. Essa pessoa foi o Nélio Marques. Ele fez a valsa do Val das Éguas para mim e ofereceu para dedicar à minha terra e para eu gravar no meu primeiro CD. E hoje temos aqui a mãe e a mana do Nélio, fizeram a surpresa de vir aqui fazer esta visita e eles pediram para eu tocar esta musiquinha, que é a valsa do Val das Éguas. No fundo é do Nélio, mas pronto, foi oferecida a mim e foi uma das músicas que me tornou mais popular por aí. Muita gente conhece a valsa do Val das Éguas, que eu sempre toco. Então agora para vos oferecer a todos, e em especial à mãe do Nélio e à mana, vamos lá, valsinha do Val das Éguas. Toda a gente a dançar. Muita gente conhece a valsa do Val das Éguas. Muita gente conhece a valsa do Val das Éguas. Muita gente conhece a valsa do Val das ÉGuas. Muita gente conhece a valsa do Val das Éguas. Muita gente conhece a valsa do Val das Éguas. Seve João Manoz pinixiá. Muita gente conhece a vikka do Val das Éguas. Música 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 Agora está para todos Balsinha do Valdezéguas Favalho! Muito obrigado!